Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Estou me achando hoje com esse cabelo na régua, esse ambiente, assim, bem clean. Tô usando a luz do dia e hoje tá bem nublada, então a imagem não tá, assim, a melhor do mundo na luz. Mas eu acho que tá bem real pra gente poder fazer esse vídeo que eu quero. E o tema do vídeo, vocês já viram, vai ser maquiagem cara versus maquiagem barata. A gente vai falar um pouquinho dos produtos. Eu vou aplicar todos eles junto com vocês. E eu vou ficar também um tempinho aí pra gente ver como que o produto se comporta na pele, que eu sei que vocês amam quando eu trago esses testes. Então, bora lá! Esse lado aqui, gente, tá mais escuro do que esse, porque a luz aqui tá ligada. Eu achei que ficou melhor, mas tudo bem. Vamos agora pro nosso vídeo. Vamos fazer uma maquiagem completa. Eu só não peguei sombra, porque não tinha nada aqui. E assim, a gente já sabe que sombra é um produto que é muito fácil de a gente encontrar um que tenha boa qualidade, seja caro ou barato. Então, foquei mais na pele. Já tô com a pele limpa, sem nada, só hidratadinha. E a gente vai pra base. A base que eu peguei, gente, é assim, um pouco louco a diferença de preço delas. Mas eu quis muito trazer elas pra vocês poderem ver. É questão de duração, resistência, esse tipo de coisa. Que é, o nosso lado caro é a base Hair Beauty, de Selena Gomez. E o nosso lado barato é a base Hamimi, da Hamimi. Da marca dessa marca mesmo. Esse daqui é um BB Cream, com leite de soja, hidratante, textura suave. Essa base me custou em torno de R$3,50, R$3,80 por aí. E essa daqui, da Selena Gomez, foi R$200 e pouquinho. Eu vou colocando preço na tela pra vocês, porque eu não vou saber falar, assim, de cor, quanto custou cada um. Mas eu vou colocar aí, mais ou menos, a média do que vocês acham na internet. E assim, gente, a diferença de preço é absurda das duas. Obviamente, eu já falei isso com vocês várias vezes. Obviamente, tem um motivo pelo qual a da Hair Beauty custa esse preço. A da outra marca é realmente bem baratinha mesmo. E a gente vai ver como que ambas se comportam na pele. Eu decidi trazer elas, porque eu achei elas muito parecidas, assim, sabe? Em questão de cobertura zero. Então, eu achei elas bem parecidas e decidi trazer pra vocês. Vou começar com Hair Beauty. Essa é da Rihanna. Tudo que eu falo Rihanna. Essa é da Selena Gomez. Ela é super boa. Eu já fiz vídeo aqui. Já usei ela no meu dia a dia. Eu acho ela bem boazinha. Mas é aquela base, ó. Nada. Aquela base só. Nasci desse jeito. Aquela história. Bebo água. Ó, dou batidinhas com a esponja. O intuito desse vídeo não é falar pra você que o produto caro é ruim. Ou compra o produto barato. Ou o barato é ruim. Nossa, olha a diferença dos dois. Não é. É só realmente a gente comparar, mas de uma forma mais saudável, digamos assim, sabe? Eu sei, como eu já disse, o porquê dos produtos. Quer dizer, que os produtos têm um porquê deles custarem mais caro. Mas não vamos também menosprezar os produtos baratinhos. Tem muitos que são muito bons. Que a qualidade é muito boa. Que realmente dura, funciona e tudo mais. E o intuito do vídeo também é fazer essa maquiagem com os meus produtos mais caros versus os mais baratos. Vamos agora pro lado da Hamimi. E em relação, gente, ao produto da espinha, acne, coisa do tipo, eu acho que depende muito. Às vezes o produto tem que ser comedogênico, se eu não me engano, pra poder te dar acne. E eu vejo tanta gente reclamando da base da Boca Rosa, que é super famosa e tem um preço mais alto. Então nem sempre o produto caro vai te dar acne. Depende muito também da sua tendência a ter acne. E olha só, como elas são muito parecidas, essas bases, gente. Muito parecida. Bem essa coisinha nada nascia assim. Bebo água, cobertura bem sutil. Eu acho que aí vocês vão conseguir ver essa cobertura bem sutil. Não falei pra vocês as cores, né? A da Hair Beauty, a minha cor é a 20W e a da Hamimi, a minha cor é a 3. Ó uma diferença muito grande que eu vejo nos produtos caros e nos produtos baratinhos. Essa marca, eles têm 4 tons de base. E a da Hair Beauty, eu não sei, mas se eu não me engano, são tipo 20, uma coisa assim, gente. É muito tom. Então atende todo mundo. Com certeza atende todo mundo. Já essa daqui é muito limitada. Então tudo tem um porquê, né? Mas olha só o acabamento da pele. Esse aqui é o lado baratinho. Esse aqui é o lado caro. A aparência assim na pele fica muito parecido. Bem nada. Vamos agora pro corretivo. Tem corretivo Hair Beauty. Esse daqui eu já usei com vocês também. Minha cor é a 150C. E eu vou aplicar aqui. Ele também é um produto mais caro. Se eu não me engano, ele custa em torno aí de 150 reais. Então é um produtinho mais caro. Vou aplicar aqui onde eu tenho umas manchinhas. E aí com a esponjinha eu vou dar batidinhas. Esse corretivo também é um corretivo mais leve, mais luminoso. Super, assim, segue a vibe da base, né? Mais leve, mais luminosa. Eu sei que tem a base dessa versão desse corretivo. Que tem um pouquinho mais de cobertura. Mas eu não comprei. Eu quis essa que é bem diferentona mesmo. E que ia ser uma novidade bem grande pra mim. Ó, essa é a aplicação. Que é bem bonito, né? Eu gosto. E do nosso lado baratinho, eu peguei esse porque eu achei a textura deles muito parecida. A gente quer essa coisa bem líquida. É mais natural, efeito mais molhadinho. Esse aqui é o da Fashion. Marca Fashion, corretivo líquida. Fala que tem alta cobertura. Mas eu não acho que tem uma cobertura muito grandona, não. Pra mim, a maior diferença neles é o acabamento final. Eu não sei se na aplicação deu pra perceber. Mas ele é muito líquido, muito líquido. A maior diferença é que esse daqui tem bastante cobertura. E o acabamento, como eu falei, é esse daqui da Fashion fica mate. Esse daqui não fica. Ele fica realmente luminoso. Mas a texturinha deles, aguadinha, é bem parecida. Ó, o que vocês acharam? Cobertura, acabamento... Que eu gosto. Contorno. Nosso lado caro, eu vou usar o Tropicoco, da Rubikissis. Essa cor é a Banho de Sol, que é um tonzinho mais escuro. Eu amo esses contornos. Eu amo. Esse, o pé na areia, tudo pra mim. Quando eu quero efeito bem natural, eu uso o pé na areia. Mas esse também é bem bonito. Vou fazer aqui, ó. A aplicação. Acho que eles esfumam muito bem, sabe? Fica bem bonito. Eu gosto. Bem natural. Ele não é um produto caro, viu? Acho que ele deve custar em torno de 30, 40 reais. Não é um produto caro. Mas o que eu trouxe pra vocês, ele é também doido de barato. Que é, ó, essa duplinha aqui de pó compacto, dessa marca também, Hamimi. Essa cor do pó compacto é a 3. Eu comprei ela pra usar de contorno. E aí, ó, o tom dela também é super bonito. E eu achei, gente, que esfumou e aplicou assim numa beleza surreal. Ó, vou dar batidinhas e vou esfumar aqui do lado. Olha como esfuma bem. Também achei que esfumou super bem. E é aquilo que eu já falei pra vocês. Uma das maiores diferenças do barato e do caro é a variedade. Eu sei que a Tropicô, que ela tem mais tons. Essa daqui, se eu não me engano, é a última cor. Então, 3 cores de pó. É bem pouquinho. O que vocês acharam? Esse aqui é o lado barato. E esse aqui é o lado mais carinho. Me fala aí qual você gostou mais. Blush! Tô muito empolgada pra gente poder aplicar esse blush. Porque eles são muito bonitos. As cores deles são diferentes, eu já quero falar isso. Mas não é pra, ai, ser o produto igual. E sim, o produto em si. Desse lado, eu vou aplicar a Hair Beauty. Que eu acho que é o blush nesse estilo mais caro que eu tenho. Essa cor é a Encor... Corage... Cor... Ai... Nossa, amigo. Google tradutou. Encourage. 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 Que esquisito. Mas é esse daqui. Blush Encourage. Vamos usar esse aqui no nosso lado caro. E ele é um tintezinho, né? Um blushzinho líquido. Que eu tô viciada em blushes líquidos. Eu nem acredito. Porque eu tinha pavor desses produtos. E, ó... Ele esfuma muito bem. Ele espalha muito bem. Eu adoro ele. Eu tenho usado bastante nas minhas makes naturais. E eu acho que o acabamento fica bem bonito, ó. Fica bem nasci assim, sabe? Eu amo. Amo, amo, amo. E do outro lado, eu vou aplicar esse. Que eu comprei recentemente também, lá na 25. É da Bella Femme. Marca Bella Femme. É do Babado. Blush em creme. Super bonito. A cor que eu comprei foi a número 1. E, gente, isso aqui é muito pigmentado. Eu testei, inclusive, na pele da Maraí. E, assim... Pigmentou na minha pele e na pele dela também. Então... O negócio funciona muito. E eu botei um pinguinho só. Porque ele realmente é bem pigmentado. E aí eu vou espalhando, ó. E ele vai esfumando. Eu sinto que o da Hair Beauty, ele espalha mais fácil. Ele... Sei lá. Ele adere melhor na pele. Mas esse daqui também não achei tão difícil, não. E a diferença de preço é gigantesca. Esse aqui eu paguei em torno de 7, 8 reais. E o da Hair Beauty é 100 e pouco. Então... Daria pra comprar vários. Ó. Efeitinho bem natural. Amei. O iluminador, eu vou fazer a aplicação com vocês. Mas o que eu trouxe pro lado caro, ele é baratinho e eu amo. Que é o da Avon. Esse daqui é o pó compacto. Rosto e corpo. Rosé. Cara, esse iluminador é tudo e mais um pouco. Eu amo de paixão esse iluminador. Ele é muito bom. Real. Olha só o efeito. Sabe, assim, aquela coisa rica de dentro pra fora? É esse iluminador. Eu acho ele incrível. Sensacional. Real. Vou fazer aqui a iluminação. Pá, pá, pá. E desse outro lado, eu vou usar o iluminador que veio nessa duplinha aqui de pó. Porque, assim, não basta custar 4,10. Tem que custar 4,10 e vir dois produtos. Dois. E o iluminador eu achei super parecido com esse da Avon, ó. Até olhando assim, eles se parecem. Eu diria que esse que eu vou usar agora, ele é mais rosado um pouquinho do que o da Avon. Mas eles são bem parecidos. E aí eu vou usar esse aqui, né? Desse lado. E ele também é lindo. O efeito deles é mega parecido. Olha que lindo que fica. Ó, lindo. Lindo, 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 lindo. Bora selar a nossa pele. O pó que eu trouxe pra selar o lado caro é o Skin Powder da Bruna Tavares. Adoro esse pó. É um dos meus favoritos. A minha cor é a Fer. Com a esponjinha, eu vou selar bem esse pó. Essa base, quer dizer. Vou selar bem, bem, bem. Aplico em todas essas regiões. Aqui também. No final, eu quero reaplicar um pouquinho do iluminador, contorno e tudo mais. Mas quero passar essa camadinha de pó bastante aqui abaixo. Eu vou aproveitar e vou aplicar também na minha pálpebra, tá? Aplico aqui na pálpebra. E do nosso lado baratinho, eu vou usar o pó translúcido facial da Lyrics. Essa cor é a número 2. Então, ó, vou usar ele aqui do lado do nosso baratinho. Ele também foi um pó super baratinho. Acho que eu paguei menos de 10 reais. Vou dando batidinhas. Ó, selo bem aqui essa região. Ó, olha o acabamento final. O que vocês acharam? Olhando aqui, eu não diria que eu usei produtos muito baratos e produtos mais caros. O acabamento tá bem bonito da pele. Eu vou aplicar a bruma e depois eu volto reforçando todos os outros produtos. Inclusive, gente, eu tenho duas brumas pra favoritar pra vocês, que eu gosto bastante. E que eu tô viciada. Vou aqui pro lado baratinho. Eu vou usar a bruma fixadora de maquiagem da Bermi. Calma aí. Essa bruma deixa um efeito glow na pele muito bonito. Eu tenho usado bastante ela. Esse é o lado baratinho. Eu paguei, acho que, menos de 10 reais. Foi até uns 15, mais ou menos. Eu vou pesquisar na internet e vou colocando pra vocês. Vou aplicar agora, ó, do M Beauty. Desse lado, eu também acho que ela deixa um glow muito bonito na pele. Um vício muito bonito. E eu adoro muito essas duas. Ó, reforcei um pouquinho do blush, iluminador. E olha como tá. O lado caro e o lado baratinho. Gente, ninguém diz que aqui tem produto diferente. Ninguém! Agora a gente vai pra sobrancelha. E eu tô muito feliz, porque eu finalmente achei um lápis baratinho perfeito. Nosso lado caro, eu vou usar, lógico, o Brown Shape de Bruna Tavares. A minha cor é a Taupe. Amo esse lápis. Já falei várias vezes pra vocês. Mega pigmentado. Esfuma super bem. Adoro essa escovinha dele. E o principal, pra mim, é o tom dele, que fica exatamente da cor do meu pelo. Então, cada linha desse lápis, sim, senhora. Olha o efeito que fica. Bem natural. E aí, deixa eu mostrar pra vocês qual que é o lado baratinho. Esse aqui custa, então, de 50 reais. Eu lembro que na época eu paguei uns 70. Mas o lado barato, eu vou usar esse aqui. Que é o lápis, lapiseira universal para sobrancelhas, retrátil, da Max Love. Não tem uma cor, porque ele diz ser universal. E, gente, perfeito! Perfeito! Pra mim, o único defeito desse lápis é que ele não tem uma escovinha. Mas tudo bem. Eu peguei nele sete e pouquinho. Então, assim, incrível. O tom dele funcionou 100% na minha sobrancelha. Não é nada alaranjado, avermelhado, sabe? Até lápis arroxeado a gente já testou nesse canal. Então, assim, minha filha. Isso aqui é 100% lucro. E ele também tem uma qualidade muito boa. Uma fixação muito boa. Uma duração. E olha só. Esse é o lado da Bruna. E esse é o lado da Max Love. Como ele fica bonito. E o tom também não fica aquela coisa laranja. Tô chocada, chocada. É, pra sombra, como eu falei, eu acabei não pegando nenhum produto. Nenhuma paleta de sombra. Mas eu quero testar com vocês dois produtinhos aqui. O primeiro é... Dois produtos que eu acho que o preço é igual. Mas eu achei eles tão parecidos que eu falei, vou levar pro vídeo. Mas eu acho que o preço deles é bem parecido, tá? Então eu vou usar esse lado aqui, Mari Maria. A cor Red Star. Que é o Jelly. Eu achei lindíssima essa cor. Ela é tipo esse efeito dual chrome. Que de um lado você enxerga uma cor e do outro lado você enxerga outra. Então, ele é um rosa. Que de um lado você enxerga ele meio dourado. E do outro você enxerga ele meio rosa. E aí eu vou usar essa. E do outro lado eu vou usar o BT Marble Dual Chrome. Que é um iluminador ou sombra. Que tem mais ou menos esse efeito. E eu achei a cor deles muito parecidas. Mas o preço é bem parecido, tá? Então não vai muito pelo preço, não. Eu tô querendo mostrar mesmo. E testar com vocês a cor. Vou usar aqui Mari Maria. Já tirei o excesso aqui da minha pálpebra. E com o pincel. Vou pegar ele, ó. E vou aplicar aqui em tudo. Nossa, eu achei lindo esse pigmento. Lindo, lindo, lindo. Pigmento não, né? Esse Jelly. Deixa eu passar com o dedo. Porque eu não gosto de passar essas coisas com o pincel. Eu acho que não adere direito nele. Vou pegar aqui com o dedinho. E vou... Ah, agora sim, minha filha. Foi até demais. Socorro. E aí, ó. Vou aplicar. E o restante eu espalho. Esfumo com o pincel. Mas olha que lindo. É um tom rosado que tem esse reflexo mais dourado. Dependendo de onde você vira, bate outra cor. Bem bonito. E do outro lado, vou usar o iluminador Dual Chrome. Ah, eu não falei a cor, né? Essa é a Glam Cooper. Às vezes eu acho que ele vai ficar mais dourado. Às vezes eu acho que ele vai ficar mais rosa. Gente, parecidíssimos. Só que esse aqui, eu sinto que ele é mais douradinho do que rosado. Ele fica mais no fundo rosado. Dourado, quer dizer. O da Mari Maria é bem mais rosão mesmo. Vou pegar aqui com outro dedinho. Esse aqui tá limpo. E vou aplicar. Mas eles têm o fundo bem parecido. Olha que lindo. É, mas eles são bem diferentes. Mas a proposta é bem parecida. Ó. Achei que eles ficaram bem diferentes. Esse daqui da Bruna, ele é mais alaranjado. E reflete mais dourado. E esse da Mari Maria é realmente um brilhinho. Bem mais glitter. Mais partícula mesmo. E ele é bem mais rosado do que o da Bruna. Bora finalizar com um delineador. Trouxe pra vocês dois que eu gosto bastante. Eles são muito parecidos. E o preço deles é bem diferente. No lado caro, eu vou usar o da Mari Maria. Esse daqui é... Ai, gente. O meu já apagou. Mas é cat alguma coisa. Esse é o delineador preto, ó. Ele é assim. Eu amo esse delineador. Mega pretinho. Mega mate. E vamos fazer um delineadão de respeito. Deixa eu só tirar o excesso aqui abaixo. Que caiu um pouco. Bora fazer um pretão de respeito. Gente, olha esse delineador. Que preto. Sério, eu amo esse delineador da Mari Maria. Amo. Ele é muito pretinho. Ele só não é a prova d'água. Mas ele é muito resistente. E na minha pálpebra, geralmente dura o dia inteiro. Tanto que eu preciso, ele dura. Não escorre, não borra. Só não é a prova d'água. Ó. Fiz aqui um delineado. Acho que tá bom, né? Quero deixar ele mais grosso e mais pro final mesmo. E aí, do outro lado, eu vou aplicar o da Dalla. Que é o baratinho que eu amo. Eu gosto muito também do da Mislari. Mas esse da Dalla é o que eu tô encontrando mais fácil. E aí, eu tô comprando ele. E ele é o mesmo esquema do da Mari Maria. Bem pretinho. Fica fosco. Só não é a prova d'água. E o pincel também é bem parecido. Só que o da Dalla é um pouco mais fino. Mais curto, perdão. Vou fazer aqui. Nossa, delineado. Ó, mesma coisa aqui. Depois eu dou uma ajeitadinha aqui. Que eu deixo ele muito grosso no final. Mas ó, mesmo esquema do da Mari Maria. Bem preto. Bem mate. E bem bonito. Aqui no finalzinho, eu vou dar uma delimitada. Só porque ele acabou deixando muito grosso esse final. Tiro o excesso e vou limpando. Finalizado. O que vocês acharam? Bem pretinho. Dalla e Mari Maria. Pretinho e mega mate. Antes de colar meus cílios e aplicar máscara e tudo mais. Vamos finalizar com batom. Eu peguei dois batons vermelhos. Porque eu gosto muito. E o nosso lado cara, eu vou usar o Você é Sexo da Petrizi. Ó, esse aqui. Ele é bem bonito. Eu lembro que eu usei esse batom poucas vezes. Ele tem uma textura muito boa. E eu vou usar ele aqui do nosso lado cara. Ó, esse é o lado vermelho. Ai gente, parece que é igual a minha fuça. Mas vocês vão ignorar. E pro nosso lado baratinho, eu vou usar o da Lyrics. Que eu amo esse aqui também. Ele é um batom vermelho bem baratinho. O da Petrizi não é tão caro assim. Mas o da Lyrics é mais barato. E a cor deles é muito parecida. Olha isso. Muito parecida mesmo. Pra mim a maior diferença é estar na textura. O da Petrizi ele é bem mais líquido. E o da Lyrics tem textura de batom mesmo. Ó, e esse é o resultado do batom, gente. Eu amei. Agora eu vou lá colar meus cílios e já volto. E tcharam! Esse é o resultado final da nossa maquiagem. Eu colei aqui uns cílios postiços. E apliquei máscara embaixo. O que vocês acharam, gente? Você falaria que eu usei produtos totalmente diferentes nesse lado e nesse lado? Eu diria que não. Porque tá muito parecido. Eu acho que a maior diferença realmente é o brilho dos olhos. Que eles ficaram bem diferentes. E o batom. Eu achei que o lado baratinho ficou mil vezes mais bonito do que o lado mais caro. Eu vou mostrar pra vocês a maquiagem agora no celular. E agora são R$4,42. Eu vou ver se eu fico com essa maquiagem até, sei lá, a hora que a Alice for tomar banho, dormir. Lá pra umas 7 horas, 7 e pouquinha. E aí eu volto e dou o feedback pra vocês de como que a maquiagem vai se comportar no rosto. Não consigo ficar mais horas, né? Porque eu já comecei a gravar tarde. Mas eu quero dar esse feedback pra vocês. E lembra, gente, o que eu falei. Lógico que tem um porquê dos produtos caros custarem aquele valor. Eu não tô falando que uma base de R$3 equivale a ingredientes, a benefícios. Que uma base de R$200 e pouquinho vale. Então é mais pra eu mostrar pra vocês visualmente a aparência delas. É, vamos lá ver a maquiagem no celular que eu tenho certeza que vocês vão amar. E eu acho que vocês vão conseguir ver melhor ainda essa maquiagem. Olha essa maquiagem, gente. Eu tô chocada ainda. Esse é o lado de produtos caros, então. O batom da Petrize, base Hair Beauty, blush, iluminador da Avon. Olha aqui os olhos, delineador da Mari Maria. Os olhos da Mari Maria também. Os olhos não, os olhos é meu. O brilho é da Mari Maria. Mas, ó, de longe pra vocês verem. E esse é o lado baratinho. Iluminador Ramimi. Ramimi? É Ramimi? Acho que é Ramimi. Base R$3,00. Corretivo. O que vocês acharam? Olha a sobrancelha também. E o negocinho aqui da pálpebra da Bruna Tavares. Delineador da Dala. Olha o batom. Eu achei esse lado aqui muito mais bonito. Deixa eu falar pra vocês a diferença que eu vejo visualmente dos produtos. As sombras, ó, elas são diferentes. A cor, principalmente. O batom, eu achei que ficou super diferente também, ó. O lado da Lyrics, eu achei que ficou mais cobertinho, um efeito aveludado. E o da Petrize, eu não sei. Eu achei que ficou com um efeito mais aguado. E eu sinto também que tá um pouquinho mais iluminado e com um pouco mais de cobertura. Esse lado do Corretivo Fashion. Mas, de resto, gente, super parecidos. Super. Eu tô chocada. Voltei pra dar o feedback pra vocês da maquiagem, como que tá. Gente, eu fiquei muitas horas com ela, viu? Agora já são 10 horas da noite e 36. Ou seja, eu tô há 6 horas com a base e a maquiagem toda no rosto. O que que eu tenho pra falar? Não tirei o batom. Comi umas 3 vezes. E manchou, saiu tudo. Borrou aqui embaixo. E assim, releva o batom. Mas o que eu tenho pra falar da maquiagem em si. Esse lado aqui é o lado caro e esse aqui é o lado baratinho. Estão dignas, perfeitas. Eu diria que tá levemente oleoso na zona T de ambos os lados. Não vejo diferença. E tô chocada. Tô chocada porque esse lado é muito baratinho. Esse lado é bem caro. E eu tô chocada. Aqui eu passei a mão, ó, pra poder tirar o batom. Que foi parar o batom, meu filho, até debaixo do meu olho. Não entendi, mas tudo bem. Mas, ó, o batom saiu aqui também, ó. Porque sujou com a comida. Mas olha aqui onde eu passei blush, contorno e iluminador. Ainda tá perfeito. Delineado aqui abaixo, não achei que ficou oleoso. Foi mais aqui na testa, zona T, né? E esse aqui é o lado caro. Também, ó, intacto, blush, contorno e iluminador. Abaixo dos olhos eu achei que marcou um pouquinho mais. Mais coisa, assim, bem sutil. Mas eu achei que segurou bem a oleosidade. Tem mais oleosidade aqui na zona T. O que vocês acharam? Eu tô bem chocada e muito surpresa com a maquiagem. Com a duração de ambas. Achei a qualidade impecável dos produtos. Ambos os lados muito bons. E eu posso dizer que eu quase não vejo diferença em relação a qual durou mais ou qual durou menos. Achei realmente tudo muito, muito parecido. Como eu disse pra vocês, o intuito do vídeo não é falar que os produtos caros são melhores. Ou falar que os produtos caros são ruins, vão pros baratinhos. Não. O intuito do vídeo é mostrar pra vocês que tem pra todo mundo. Desde você que pode pagar caro pela maquiagem. Ou pra você que não tem tanta condição assim, você tem que pagar baratinho. O intuito é mostrar pra vocês que existem produtos bons. Independente do preço. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem outras partes desse vídeo. Vídeos que eu fico mais tempo com as maquiagens. Mostro pra vocês mais a duração. Deixa seu like. Se inscreve no canal pra não perder mais nada. Super beijo. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.